Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui novamente para mostrar uma matéria muito, realmente muito importante politicamente falando. TSE, Bolsonaro e oito aliados se tornam réus por atacar eleições. Bolsonaro mais oito aliados se tornam réus no Tribunal Superior Eleitoral. Vocês viram aqui no nosso canal TV Resistência Contemporânea que o Bolsonaro e vários aliados bem diretos ali do chamado núcleo duro do bolsonarismo passaram aí tempos, meses atacando as eleições brasileiras, atacando as urnas brasileiras, atacando o Tribunal Superior Eleitoral, atacando a democracia brasileira. Agora os caras viraram réus, a gente vai mostrar a matéria rapidamente aqui para vocês. Está aqui, pensar Piauí. TSE, Bolsonaro e oito aliados se tornam réus por atacar eleições. E aqui um pouco da matéria para você, colocar aqui para você. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, aceitou nesta quarta-feira duas denúncias do Partido dos Trabalhadores, o PT, contra o presidente Jair Bolsonaro do PL e outros oito aliados. Os réus são suspeitos de, em conjunto, utilizar as redes sociais para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. E está aqui, ó. A autora sustenta a tipicidade da conduta ao argumento do que os investigados, a partir de premissas corrompidas, usam as redes sociais para propagar a narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro seria inseguro e manipulável. Olha aqui o nome da galera, ó. Olha aqui, os bolsonaristas. Vou colocar aqui, ó. Aí a gente encerra. Além de Bolsonaro, se tornaram réus o senador Flávio Bolsonaro, PL Rio, os deputados federais Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, Carla Zambelli, Bia Kicis, do PLDF, os deputados eleitos Gustavo Gaia, do PL do Goiás, Nicolas Ferreira, do PL de Minas e o senador eleito Magno Malta pelo PL do Espírito Santo. E o candidato derrotado a vice-presidente da República, Braga Neto, do PL de Minas Gerais. Então está aí o Tribunal Superior Eleitoral fazendo o seu trabalho. Comente e divulgue, por favor.